Foi rápido assim, mas é isso. Não tem muito o que falar, não. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Enfim, a gente vai lá procurar o Lost. Um negócio assim, basicamente. E é isso. Espera aí, rapidinho. Gente, não sei o que eu tenho que fazer. Aí. E bora. Atrás do Lost. Salveamento rápido. Salveamento manual. Tá bom. Bacana. Bora. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Mas não sei. Aí bora. O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Bora. Está tudo bem? Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Não. Desça até o enlace e caça até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá. No portão, além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Depois da provação. O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Nossa. Fica triste. Mais alguma coisa. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou pegar as peças, mas também devo ao Kars de uma visita. Eloy. Aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Por que eu to andando? Pede pra abrir o menu de... Missões principais. Mostrando o mapa. Então é pra lá, que nós vamos. Vamos. Ah, com bandeira pra onde que nós temos que ir. Ah, tinha um negócio ali. Ih, bora. O enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. Dois dias. E aí eu terei as respostas. Dois dias. E aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças pras flechas de fogo. Precisa achar um rebanho. Realmente, não faz sentido. Mas se você pode ter tudo o que você quiser. Você quer saber o motivo por que você não foi aceito. Isso não faz sentido. Mas tá, né? E o pior que não vai mudar muita coisa. Às vezes ela pode sair até decepcionada. Bora. Ah, eu não tinha visto. Então. Ah, é da rabada. É, eu não tinha visto eles. E aí eu não tinha visto eles. Modificar umas outrazes. Ah, não consigo fazer isso, não. Eu acho. Ah, bora lá. Ah, vamos pra onde que eu tenho que ir? Flecha descansada. Não tem daqui mesmo. Olha. Esse negócio aqui, ó. Depois de ver na orelha, traduz. O que é legal. E agora eu sei sobre onde que eu tenho que ir. O que não é, não é. O que é? Acabou de tudo. Nossa, corra. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eles são bem mais rápidos que eu, né? Tem mais alguns aqui. Tchau. Ah, eles me viram, claro. Tchau. 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 Tá bom. Eu pensei que tinha um comentário na furtividade. Tchau. 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 nunca faz mais não conseguimos mais montar nenhuma vamos pegar isso daqui Não tenho nem por perto, me parece seguro Aposto que faz da ele, parece nervoso Ele é aquele que... Ora, 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 uma exilada na minha porta Mãe de todos, proteja-me Não sei como me viu do jeito que fico olhando pra todos os lados Pra garantir que ninguém tá vendo Cuidado aí, vai dar torcicolo Sempre arruma o dor de cabeça quando você aparece, garota De um jeito ou de outro Negociar, até mais Pare de agir com um ranzinza Algum motivo pra você estar tão ranzinza hoje? Quando terminar a aprovação e se tornar uma valente Vai lidar com comerciantes em coração da mãe Talvez eu não goste de perder clientes Vendedores que não violam a lei, vendendo pra exilados, você diz? Isso mesmo Nossos dias de crime ficarão no passado Desde que não diga nada Eu tenho medo que eu te denuncie Está preocupado que eu conte pra alguém que você vende pra exilados? Não acho que você seja do tipo que fala Mas nunca se sabe Pois não se preocupe O segredo está seguro comigo Foi o que eu imaginei Mas é sempre bom confirmar Não vai saber por que Negociando com exilados Negociando com exilados As matriarcas me condenaram E me deram cinco anos O que você viu nas ruínas? Nada que me fizesse sentido Depois do banimento Tentei viver de novo no coração da mãe Todos que conhecia tinham se mudado E o lugar estava cheio de gente Pra todo lado que eu olhava Eu prefiro ficar aqui O Rost A única pessoa que sabe do nosso comércio é o Rost É, bem Ele não pode me entregar Mesmo se ele quisesse Tipo de homem que segue a lei Aquele Rost Eu não sei como você aguanta Você não sabe mesmo por que ele foi exilado? Eu já disse não Acho que ninguém sabe o que ele fez Mas deve ter sido sério Porque a pena dele é pra sempre Na minha última visita Tinha uma armadilheira disponível pra vender Ainda tem? Eu tenho Mas teria que me trazer uma lente de catador O que posso dizer? Armas especiais não são baratas Ah, mas eu pago Derrubei um catador esses dias E tirei a lente dele em perfeitas condições Eu vou decidir isso Me mostre Comprar, vender Comprar, vender Recursos Galho do rio Raiz de cheiro, cabra, vela Eu vou decidir Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra tropeçar. Sério, quase me enganou. Mais alguma coisa? Vai estar aqui depois, caso eu queira fazer outro negócio? Eu estarei aqui. Como sempre, traga-me as peças que conseguir caçando as máquinas por aí. Quanto melhores as peças, mais cargos eu pago. Recomendo que dê uma boa olhada no meu inventário, porém. Quem sabe, talvez eu tenha algo que possa te dar uma vantagem na aprovação. Acho que por hoje é só isso. Certo. Boa sorte na aprovação. Mãe de todos te abençoe e coisa e tal. Já tenho o que preciso. Hora de encontrar o Rost no Portão Norte. Principal. E agora vamos voltar. Para equipar a armadilheira, acesso o menu, selecionar a caixa de munição com L. Entendi. Mira no chão, perto de ziniga e disparo. Para preparar o cabo de choque, toda a diminuição pelo cabo. Tô bom. Fazer até barulho. Beleza, vamos lá. Continuar. Eu acho que eu entendi como que isso funciona. Nossa. O ruim é isso. Você vai num lugar, você tem que voltar no outro. Dois. Esse bicho atravessa. Deixa em paz Só quero fazer uma missão E bora Tem uma armadilheira Eu não vou te evitar Eu não vou sumir Não vou conseguir fingir que você nunca me criou Eloy A lei proíbe qualquer contato É sim E não me importo Sei o que o dever significa pra você Mas até hoje as leis tribais Só tiraram as coisas de mim E isso não vai acontecer de novo Eloy Eu preciso obedecer a lei E assim será Sabia que diria isso? Então escute bem meu plano Virei te visitar em segredo Ninguém vai me ver Então não tem problema E sei que não vai falar comigo Porque é contra a lei Mas eu falarei com você Será meu crime Não seu Você só me ouve E é assim que vamos fazer Você Pensou bastante sobre isso Hum É né Então pare de se preocupar Resolvido Sim Resolvido Eu não entendo As explosões vêm de fora do enlace O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo Eloy Até lá esperamos Tá Ainda falta um pouco pra escurecer Acho que vou descansar Boa ideia Não vamos ter tempo de dormir à noite Quem é que corta o cabelo dele? Não Vamos para lá A gente volta Descansa perto da fogueira Onde que eu posso descansar aqui? Não Ah Não dá para entender Abre o portão para a exilada. 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 A cabana toda destruída. Abre o portão para a exilada. 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 Vamos? Isso! Fogo Lascou, 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 Lascou Lascou, 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 Lascou Sobreviver requer perfeição Foi um teste Pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina Não Venha Derrotou o dente enxernado Legal Gostei Estes são os campos de caça dos Nora Devem ser protegidos Se não destruísse o dente cerrado Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta Treinou por anos Pra vencer a aprovação Mas só pra si mesma Como valente Será o seu dever lutar pela sua tribo Minha tribo? Achei que não precisasse dela Eu nunca disse que ela não precisaria de você A força da independência Eloy é a força pra se posicionar E servir propósitos maiores Que si mesma Essa é a lição que deve aprender E lembre-se dela Após a aprovação E após eu ir embora Terminamos aqui Venha Nossa Enquanto eu conversava até amanheceu Já amanheceu Este vai ser seu último dia no enlace como exilada Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe Estarei te esperando ao longo do caminho Espera Eu vou voltar pra cabana com você Não vou voltar pra lá agora Tenho outros planos Oh Tipo o que? Estarei esperando você Quando for a hora Hum Entendi a lição Final Entendeu Mas se eu tiver que apoiar uma causa Terá que ser algo no qual acredito Então espero que encontre Eloy Torço por você Que legal Nos vemos no coração da mãe então Isso mesmo Tchau Porta da Enfim Acabamos Mais um E agora Hum A gente teria que andar isso daqui tudo Olha o tamanho desse mapa Acho que Hum É um mapa assim Porque tem como marcar Então quer dizer que eu posso ir Isso daqui demora meio século De eu andar tipo Daqui Até Aqui Imagina Eu pegar uma missão que tá aqui Sério Acabou pra mim Mas é isso Obrigado por isso E Tchau